Eu errei feio, mas eu errei espalhinha Se não é santo, eu não sou perfeita Essa cor que me dá na chave Ela se rouba, só pode ser Seu policial, por isso na rua Sou pra mão, vida, e sou toda tua 50% é super milita 50% é super milita Sou pra mim, pra mim, na rua Sou pra mão, vida, e sou toda tua 50% é super milita 50% é super milita 50% é super milita O mal apago foi o que eu aceito O mal apago foi o que eu aceito A 100% é super milita A 100% é super milita A 100% é super milita Amém. Amém. Amém.